Oi amigos do Cangasso na Literatura, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na entrada, lá, Pousada da Paixão, Nova Jerusalém Mas não é da paixão que você vai apaixonado não, é da paixão de Cristo E o interessante é que na entrada, aqui, Caruaru, na entrada para o local que acontece todo ano Pretendo ir ano que vem aqui acompanhar, nós temos uma grande estátua, olha de quem Lampião, aqui em PNOP, Nova Jerusalém Até aqui, eu não sei nem quem colocou, se alguém souber, quem foi que colocou o questionário Todo em pé, galera, bicho